Você achou que era só ligar pra mim E a qualquer hora eu ia te ver Olhar no dicionário a palavra fim E eu não vou de novo explicar pra você Demorou pra não gastou nosso tempo Jogando o amor no ar E agora vem me procurar, vai! Boca rejeitada, fica vingativa Educadamente quero que cê morra e saia da minha vida Boca rejeitada, fica vingativa Educadamente eu quero que cê morra e saia da minha vida Essa ligação foi a da despedida Gustavo Miodo! Tairone! Querido meu irmão! Pra todo mundo que já teve a boca rejeitada, esse é o momento da vingança Quero ouvir! Demorou pra não gastou nosso tempo Jogando o amor no ar E agora vem me procurar Joga a mão pra cima e vem Boca rejeitada, fica vingativa Educadamente eu quero que cê morra e saia da minha vida Bopa rejeitada, vai! Boca rejeitada, fica vingativa Educadamente eu quero que cê morra e saia da minha vida Boca rejeitada, canta aí Fica brinca ativa, educadamente Eu quero Que o Senhor saia da minha vida Joga, joga, joga e vem Boca rejeitada, fica brinca ativa Educadamente, quero que o Senhor saia da minha vida Essa ligação foi a da despedida É o que eu costumo dizer, né? Boca rejeitada, fica brinca ativa Essa ligação foi a da despedida Quem gostou da Gritir? Tairone! Gustavo Mioto, obrigado meu irmão Obrigado eu